Andréia Halves Agora em meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu No instante que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse fácil de se esquecer Eu tenho tanta saudade Eu sinto falta de você Dizendo que eu te fiz feliz Eu tô colhendo a tempestade Que eu mesma fiz Será que um dia desses Vou te encontrar Só pra te dizer Que foi com você Que aprendi a amar O mundo caiu No instante que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse fácil de se esquecer Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade O mundo caiu No instante que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Amém